Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o filme Star Wars Ascensão Skywalker e aqui no Budognerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, pessoal, e antes de qualquer coisa, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E, assim, esse é um vídeo sem spoilers, então quem não assistiu o filme pode ficar tranquilo e assistir com a gente esse vídeo. Bom, galera, dá pra dizer que esse filme aqui é um dos mais esperados dos últimos anos, né? Porque ele apresenta aqui a conclusão de uma das sagas mais queridas pra gente, né? E a gente sabe que a tarefa do J.D. Evans, assim, não era nada fácil. Então, assim, dar um desfecho digno aqui pra uma história com tantos fãs ao redor do mundo, olha, é complicado. É, a gente sabe como esse tipo de situação é tensa, né? Basta lembrar nesse ano mesmo a conclusão do Game of Thrones, né? Bom, então, qual que seria a sinopse desse último filme de Star Wars? Bom, e nesse filme aqui a gente tem o retorno do Imperador Palpatine, sendo que, calma, não é spoiler, já tava lá tanto na sinopse quanto no trailer, né? Então, assim, com esse retorno, então a Resistência vai ter que unir forças, assim, mais do que nunca. É, e ao mesmo tempo a gente tem aqui a jornada da Rey, que, como a gente viu nos últimos filmes, tá? De alguma forma ali bem atrelada à jornada do Kylo Ren, né? Eles têm uma ligação bem forte por meio da força, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui que a gente é muito, muito fã de Star Wars, que a gente, assim, tava bem animado pra assistir esse filme, mas que a gente precisa falar sobre alguns probleminhas aqui de roteiro. É, eu acho que realmente o principal problema desse filme é realmente o roteiro, né? Ele tem um problema aqui de uma alta previsibilidade, né? A gente sabe que todos os filmes do Star Wars, de alguma forma ou de outra, seguem uma fórmula já bem pré-estabelecida, né? Normalmente aqui são variações da própria jornada do herói. O herói que se supera, que se desenvolve, que se transforma em algo maior. Mas o roteiro aqui parece não ter se preocupado em seguir muitos riscos, né? Em assumir riscos, então, realmente seguiu a fórmula e de uma maneira bem previsível. A gente tava até discutindo várias possibilidades e caminhos pra onde o roteiro poderia ir antes de assistir o filme, né? E olha só, a gente acabou antecipando e acertando qual seria o final do filme. E esse filme, ele é cheio de plot twists, mas como esse filme opta por ir por caminhos mais óbvios, a gente acaba descobrindo eles antes de acontecer, então isso tira um pouco do brilho do filme. É, a própria jornada da Rey e do Kylo Ren, que, na minha opinião, impulsionam a história realmente principal dessa nova trilogia aqui de Star Wars. Acaba sendo uma jornada dos dois lados, né? Pros dois personagens, bastante previsível. Pois é, e o retorno aqui do Palpatine, não vou falar muito sobre isso pra não dar spoilers, mas acho que ele tira bastante toda a força ali da jornada e do arco todo do Kylo Ren. É, e quando a gente vê ali o papel do Palpatine nisso tudo, a gente acaba ficando com uma pergunta, né? Será que isso ia realmente acontecer, né? Será que ia acontecer, depois de todo esse tempo, ia acontecer exatamente isso? É, eu vou te dizer assim, que mesmo que a gente consiga antecipar vários momentos do filme, mesmo que ele siga um caminho ali já bem conhecido, Star Wars, a gente sente um prazer imenso em ver mais um filme dessa franquia no cinema, né? Então é um caminho prazeroso. É, o filme ele fala muito sobre a jornada interior, né? Uma jornada de autoconhecimento e, claro, sobre a luta do bem contra o mal, né? Então tem várias cenas ali que com certeza vão empolgar demais alguns fãs antigos aqui da franquia e tem um apelo bem forte por causa da nostalgia e por causa da grande quantidade de fanservices também que aparece aqui nesse último filme. É, eu acho assim, muitas pessoas vão se emocionar, eu inclusive chorei em vários momentos, mas eu acho que aconteceu um problema aqui que são piadas deslocadas em vários momentos, assim. Então essas piadinhas acabavam quebrando bastante, assim, o clima de várias cenas emocionantes. Então isso eu achei bem ruim e se a gente for ver, isso tem acontecido com bastante frequência no cinema, principalmente em filmes de super-heróis, né? É, e o desenvolvimento de alguns personagens aqui acabou ficando, por outro lado, um pouco apressado, principalmente da Rey e mais ainda do Kylo Ren, né? E justamente são os personagens principais dessa nova trilogia aqui e personagens que estão aparecendo já pela terceira vez, né? Então já é o terceiro filme e mesmo assim a gente tem o problema de construção apressada de personagens. É, e de atuações aqui a gente tem a Daisy Riley que faz, né, a Rey e assim, eu acho que sobra carisma, assim, pra ela. Ela tem um enorme tempo de tela e é incrível como ela consegue passar tanto uma força quanto uma doçura ao mesmo tempo. Então é uma personagem extremamente querida. É, e já o Adam Driver, ele tá muito bem de novo no papel de Kylo Ren. A gente sente uma força no personagem aqui e ele parece realmente tá bem preocupado em passar esse peso do Kylo Ren aqui e ele tá muito bem nesse terceiro filme também. É, eu vou te dizer assim, passa uma ideia de um personagem bem atormentado. É, o John Boyega de novo traz um fim aqui bem valente ali, delicado também em outras situações, né? Um personagem completo, dá pra ver que o ator tá super à vontade, super feliz de ter esse papel. E a mesma coisa o Oscar Isaac, que traz o Paul Dameron, que é um cara super carismático, né? Que já cativa a gente em qualquer cena ali que ele aparece. Pois é, a gente tem aqui a Carrie Fisher no filme e assim, é impossível não se emocionar. A gente lembra, né? Que a atriz faleceu há pouco tempo. Então, quando a gente vê a Lé na tela do cinema, eu vou te dizer que eu acho impossível não escorrer uma lagriminha no canto do olho. É, já a Kelly Tran, né? Que traz aqui uma personagem que é a Rose, que teve ali um envolvimento amoroso com o Finn no filme anterior, né? Mas que como essa relação não agradou muito o público, a opção agora do J.J. Abrams foi realmente escantear essa personagem. Ela tem um papel quase relevante na história nesse último filme. É, e assim, a gente tem aparições de vários outros personagens muito clássicos, que a gente não vai comentar aqui pra não dar spoilers. Mas assim, sem dúvidas, vários deles fazem, assim, grandes homenagens pra quem é realmente fã da franquia. Bom, e a direção é do J.J. Abrams, né? Que também dirigiu o episódio 7, O Despertar da Força, né? E ele parece não ter concordado muito com algumas decisões do episódio 8, do episódio dirigido pelo Rian Johnson. E aqui parece ter querido fazer uma conclusão aqui da maneira dele, né? Pois é, acho que uma das maiores críticas aqui é com relação a alguns caminhos meio óbvios de alguns arcos, né? É, agora uma coisa que não tem como negar é que ele entregou aqui um filme, ele é visualmente muito bonito, né? Tem umas cenas ali que são de encher os olhos, tem algumas cenas de batalhas espaciais, algumas lutas ali de sabre de luz. Olha que são espetaculares, a gente fica realmente encantado vendo alguma cena. Não, tem assim, as cenas de ação realmente são muito bonitas, tem alguns planos gerais, assim, que realmente, eu vou te dizer que impactam. São, assim, são muito bonitos e, assim, o que eu achei legal é que em vários momentos não tem aquela montanha de cortes pra gerar ação. A gente vê, assim, que tem muito diretor aí que faz corte, 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 em cenas de ação pra tentar trazer um agito maior pro filme. E aqui, né, a gente não tem isso. Eu acho que é um pouco mais natural, assim, essa cena de ação. É, e a trilha sonora do John Williams aqui certamente vai fazer muito marmanjo aí chorar em algumas cenas, já sei até algumas das cenas aqui. Mas é assim, galera, tem alguns problemas de roteiro, alguns problemas de desenvolvimento de personagens, alguma previsibilidade maior nesse filme, mas, mesmo assim, é um filme que me agradou bastante, né? Eu entendo que tem muita gente que talvez não vá gostar do filme, eu respeito bastante a opinião dessas pessoas, tem muitos fãs aqui que não vão gostar do caminho tomado e dessa previsibilidade, né? Mas, ainda assim, vão combinar, esse último filme é uma bela homenagem pra franquia toda do Star Wars, né? Então, a nossa nota final pro filme Star Wars Ascensão Skywalker é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!